Jornal Nacional Olá, boa noite. Boa noite. Vamos aos destaques do sábado. Mudança de planos com dólar alto, estudantes buscam roteiros alternativos para manter o sonho de fazer intercâmbio no exterior. E para realizar o outro sonho de estudar fora do país, em tempos de dólar caro, tem muita gente optando por novos destinos. Além dos países tradicionais onde se fala inglês. Portugal é o destino em alta entre os estudantes brasileiros que buscam fazer intercâmbio. Falta agora é Portugal. O país virou o destino de muitos brasileiros que decidiram deixar o Brasil. Há cada vez mais cidadãos brasileiros que tentam um visto para viver em Portugal. E são centenas os que correm diariamente ao Consulado de Portugal no Rio de Janeiro. O número de pedidos de cidadania portuguesa quase triplicou nos últimos 10 anos. Já estamos de volta para te levar até uma feira em São Paulo que está tornando realidade o sonho de estudar fora do Brasil. A fila do bravo quarteirão. Todos com sonhos parecidos. Desejos parecidos com destinos diferentes. E aqui dentro os sonhos se espremen entre os estandes de agências de viagens, escolas e universidades estrangeiras. Segundo os organizadores da feira, o Brasil já está entre os 10 maiores exportadores de estudantes. O mundo que se prepara. O salão de estudantes serve para fazer planos antes de chegar lá. Portugal tem sido o destino mais procurado pelos estudantes brasileiros nos últimos 3 anos, desde que os nossos irmãos resolveram adotar o Enem como critério para a seleção das universidades portuguesas. Nos últimos 2 anos, houve um aumento de 25% de brasileiros interessados em estudar nas universidades estrangeiras. A preferência é pelas faculdades americanas e canadenses, mas em terceiro lugar estão as de Portugal. Só de lá vieram representantes de 50 instituições para participar dessa feira do setor. Em Portugal, as universidades aceitam as notas do Enem como referência para classificar os interessados. O preço é baixo, o custo de vida também. Portugal tem um clima hospitaleiro, ameno, é a mesma língua. Cursos nas universidades lusitanas custam menos da metade do preço no Brasil. Rafaela quer fazer pós-graduação em Coimbra. É muito mais em conta. O curso que eu vi fica em torno do curso inteiro de 750 euros. A Júlia quer fazer psicologia em uma universidade de Portugal e ficou surpresa com o valor da mensalidade. Mais em conta do que no Brasil. Eu fiquei pesquisando sobre alguns lugares bons para se cursar psicologia e descobrir que Portugal é um dos melhores. Eu estou entre estudar na Inglaterra, Estados Unidos e Portugal, mas eu me sinto mais à vontade em Portugal por causa das questões da língua e da minha família. Cerca de 10 mil brasileiros estão nas faculdades portuguesas, 75% em instituições públicas, mas lá, diferente do Brasil, as públicas também são pagas. Os valores variam entre 7 mil e 500 reais e 26 mil por ano. A vantagem é que a nota do Enem é aceita por lá. Cada universidade vai converter essa nota para uma nota na classificação portuguesa e é dessa forma que as pessoas podem aplicar para uma universidade em Portugal e ingressar lá. Bruna fez mestrado em Coimbra e hoje trabalha lá na universidade onde faz doutorado. Está amando a cidade portuguesa. É uma cidade muito cosmopolita, tem pessoas de diversas nacionalidades, é uma cidade acolhedora também. Conhecer uma nova cultura, ter a possibilidade de contactar com várias línguas dentro da mesma universidade, porque numa universidade portuguesa é fácil encontrar um espanhol, um italiano, um francês, um inglês. Sala cheia. Nos últimos meses estas são as palavras que mais se ouvem no Consulado de Portugal no Rio de Janeiro. Todos os dias são atendidas entre 200 a 300 pessoas. Outros grandes clientes do Consulado de Portugal neste momento no Rio são os estudantes que querem passar por uma universidade portuguesa. Eu vim para poder conseguir o visto de estudante, para poder estudar na Universidade de Coimbra. E por que quer estudar para Portugal? Ah, porque é um país muito bonito e muito rico, tanto culturalmente quanto historicamente. Sempre quis fazer intercâmbio, resolvi fazer em Portugal, que é mais fácil para a língua, né? A situação do Brasil também empurra um bocadinho para fora? Aham, sim. A crise e tudo está muito ruim aqui. O ano passado, mais de 10 mil brasileiros pediram nacionalidade portuguesa. Um recorde que certamente vai ser batido ao longo de 2017. Luís Baile e André Veloso, a RTP no Rio de Janeiro. Os atrativos, além do idioma, são os preços mais baixos nas universidades e a facilidade de acesso a outros países europeus. A história fez-se sempre mais no sentido inverso, mas agora são os brasileiros que olham para Portugal como uma nova terra prometida.